Você já está morto Os jogadores, participantes ou As rodas faltantes para Chamar outros jogadores Seria assim Todo o time é composto por Dois tanques, dois DPS, dois suportes Contudo com a variação De acordo com a formação de cada Meta Atualmente é interessantíssimo Que vocês tenham na cabeça assim Que sejam dois tanques Um flex Um DPS Dois suportes E o que acontece? Dois tanques, um tanque É o principal tanque, tanque primário E o tanque secundário que é O off-tanque, o tanque primário seria O jogador que vai jogar com Reinhardt, Winston Orissa, pronto Esses três atualmente são os Três tanques atuais, de verdade Que são tanques mesmo, o resto Tudo off-tanque no caso, estou na categoria de Tanque lá, e como É, off-tanque, como é que é Tanque secundário, estariam Zarya Diva E Roadhog Roadhog Tá entendendo? Você tem que encontrar jogadores que sejam Categorizados desta forma Entenderam? Dois tanques, em caso, cada um especialista Nesses personagens Pois, dependendo da composição Do mapa, vai ter que trocar Herói, não pode ficar Ah, eu sou mono isso, ah Eu sou mono aquilo, não pode Tem que trocar, tem que aprender a andar Conforme é o melhor Para o mapa, entenderam? Beleza, na parte de DPS, o engraçado É que vocês tenham pelo menos dois tipos De DPS, por isso que um tem que ser flex Porque, como existe dois tipos De DPS no jogo, que são os Hitscans, que são personagens Que dão tiro certeiro Sem nenhum projétil Tipo, bater ou apego São fundamentais para alvejar Alvos no céu Alvos mais rápidos Então, entre eles estariam O Hitscans, no caso Soldado E Ripper O Ripper, ele é um Hitscans, mas Ele é um Hitscans E o McCree Beleza, a treça também entra como Hitscans Só que, ela é mais considerada uma Flunker Do que uma Hitscans de verdade Porque de Hitscans de verdade Seriam apenas O Soldado e McCree O Ripper e a treça são mais como se fossem Hitscans, Flunker Barra Flunker, que eles tem Missões diferentes Ele tem culpa a culpa A missão delas O McCree e os soldados São os únicos que tem que Derrotar alvos a distância E esse outro DPS Que tem que entrar no time No caso, é um DPS Voltado para personagens de projétil Isso, tá ligado? Tipo, o Hanzo A Mei O Junkrat Todos os defensivos praticamente Ele poderia ser Só que tem um Um chanzinho aí, tá ligado? Tipo, não todos os defensivos Pois tem defensivos Que entram no lugar De suportes Pra você ver como Um meta É bem doido Então vamos por vez aqui Você precisa Achar pelo menos Um jogador que jogue Com Hitscans É fundamental Se você achar Um cara bom também De DPS E seja Jogador de Flunker Aí que é filé mesmo Aí você fecha Seu time com quase Chave de ouro Você só precisa achar Agora dois suportes E entre os DPS Que eu estou falando É exatamente O Genji Que é muito forte A Trace Que também É esplêndida Eu acho que atualmente Ela é considerada A melhor Flunker Pois ela tem uma Mobilidade estupenda Inclusive a Sombra Também é considerada Uma Flunker Só que Para vocês serem Perfeitos Vocês não passarem vergonha Sigam a minha dica A Sombra Não é Flunker Ela é Flunker Mas ela entra mais No lugar Do suporte Ela precisa Ser Colocada no lugar Do suporte Para que o time Tenha dano para matar Pois ela gera Os Health Packs E você Praticamente Está lá Pegando vida ali com ela Beleza? E voltando No caso Para a parte dos suportes Existe o primário secundário O primário Praticamente É o Responsável pela cura É o cara que vai curar Ou seja Ele é proibido De pegar Off Heroes Não pode pegar Tipo Zenyatta Não pode pegar Lúcio Ele só pode pegar Coisas que curam De verdade Então atualmente Temos no jogo Apenas dois personagens Que curam de verdade A Mers E a Ana São os dois Personagens acessíveis Para quem for ficar De suporte primário Atualmente Se você chegar Assim Ah dragão Eu quero ser suporte Eu quero ser Curador Primeário Aí você vai jogar Apenas com esses dois Acredite E o Suporte secundário É exatamente isso É o Lúcio É o Zeny Está entendendo? Ele faz a sombra Ele faz a simeta Ele faz o anão Exatamente O suporte Ele é um cara Que vai estar ali Auxiliando A galera Não necessariamente Curando Tipo o Zenyatta mesmo Que é uma máquina De matar Ele é muito recomendado Para segurar sempre o primeiro ponto Pois o primeiro ponto Vocês tem que ficar tudo juntinho Confortáveis Na defesa Então não precisa de velocidade Não precisa de um Lúcio lá Mandando esculachar Tá ligado? Você bota um Zenyatta E vai segurar Então esse Suporte secundário Ele praticamente É esses personagens Que não dão muito rio Tem mais a missão de ajudar Da cobertura Tá ligado? E assim vai Eu não vou enfatizar Quais personagens são Exatamente Que você pode utilizar Como suporte secundário Para não deixar o vídeo Muito grande Beleza? Então galera Resumindo Vocês precisam encontrar Agora Para fazer um time Pelo menos Dois tanques Sendo um tanque E o outro off-tank Dois DPS Sendo um Hitscan E o outro DPS De projétil Né? Project DPS Dois suportes Sendo um primário Que cura E o outro Off-rails Que é o chamado Complemento Né? No caso O suporte Primário E o suporte secundário Entendeu? Beleza? Dá para entender? Valeu galera O vídeo vai ficar por aqui Era só para dar um pouquinho Do resumo De uma Uma iluminação No caminho de vocês Nessa saga Mas vai ter mais vídeos E bem mais comentados Com cada role Que eu aqui citei Valeu? Abração! Tchau! 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 Tchau!